Música Certa vez eu perguntei a uma senhora bem humilde qual seria o melhor presente de Natal para ela Ela me respondeu o seguinte Moço, seria ter instrução para eu poder escrever uma carta para o Papai Noel em nome dos meus cinco filhos Educação, um belo presente de Natal Boas festas, Feliz Natal e um ótimo 2010 Música